Música Voltamos com a palavra de honra aqui de Cachoeiro para todo o Espírito Santo. Nosso convidado advogado, doutor Marlon Ataíde, vai falar sobre a lei da privatização. Está gerando uma polêmica em todo o Brasil. Seria desinformação ou realmente ela traz prós e contras para empregadores e empregados. Doutor, boa noite. Obrigado pela sua presença. Boa noite. De que trata a chamada lei da terceirização? Na verdade, a terceirização não é regulamentada no Brasil. Ela é regulamentada através de jurisprudência, mas principalmente através de uma jurisprudência do TST. Uma súmula que a gente chama. Não tem nada já definido, já padronizado? Não, não tem nada padronizado. Então, o que acontece? Nós temos 15 milhões de empregados ligados a empresas de terceirizadas. Sem uma regulamentação específica. O que muda se essa lei for aprovada no Brasil? Bom, aí tem a turma dos sindicatos e tem os empresários. Isso é um conflito, até que isso seja afinado. Os sindicatos falam que essa lei vai trazer malefícios. Precarização dos direitos trabalhistas. Vai diminuir salário, o aumento do risco, o aumento de corrupção. Uma série de coisas. E os empresários defendem o contrário, justamente o contrário. Por não ser uma profissão, um nicho de mercado trabalhista não regulamentado, vai aumentar o número de empregos. Vai aumentar as garantias dessas 15 milhões de pessoas. Já que não tem lei, vai passar a ter uma lei com exigências para as empresas que os empregam. Sem falar o aumento de arrecadação de impostos com o aumento de vagas preenchidas. Ora, doutor Malo, essas empresas terceirizadas, elas têm que cumprir rigorosamente as leis trabalhistas, os direitos dos trabalhadores, assinar carteira, 13º, FGTS e por aí vai? Sim, sem dúvida. Inclusive hoje elas fazem isso. O problema é que muitas terceirizadas não trabalham dentro da lei. E acabam quebrando e deixando aquela massa de funcionários com problemas e atingindo a empresa principal. Por quê? Como está sem regulamentação, a empresa principal que obteve o trabalho desses trabalhadores terceirizados, ela responde junto com essa empresa que, entre aspas, quebrou, faliu ou sumiu. Então, o grande problema da empresa terceirizada é esse. Agora, a gente acompanhou aqui na Record News os protestos em todo o Brasil, aqui no Espírito Santo, nas principais cidades e capitais. Quer dizer, a classe sindical é totalmente, é veementemente contra a terceirização. É, não toda a classe sindical. Na verdade, tem umas duas ou três centrais sindicais que são contra, mas a grande maioria é até a favor, desde que mude alguns parâmetros da lei. Porque, na verdade, a lei, ela traz benefícios. O problema é que ela diminui garantias sociais, flexibiliza direitos que estão aí há 50 anos, 40 anos, na CLT e etc. Mas essa flexibilização é necessária na medida em que se aumenta a concorrência. Então, os mercados europeus, os mercados dos Estados Unidos, os nossos produtos acabam perdendo concorrência para esses mercados que têm leis trabalhistas mais modernas. Agora, nós sabemos aí que a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, está na frente ali, cara a cara, com essa negociação. E ela já se posicionou sobre essa questão da terceirização, que também influencia todas as federações de indústrias do Estado. E aí, como é que você vê esse posicionamento da Fiesp? Eu sou, inclusive, favorável ao posicionamento da Fiesp, porque é o setor que mais sofre com essa falta de flexibilização. Ora, é lógico que nós precisamos ter o direito do funcionário garantido, sem dúvida nenhuma. Inclusive, não é isso que defende a classe empresarial. Só que se não houver uma flexibilização, se as duas partes não sentarem na mesa, e não houver essa regulamentação, inclusive os trabalhadores perderão. A Fiesp, por exemplo, ela defende que a categoria vai empregar mais, porque já contratou pesquisas, e vários empresários Brasil afora, principalmente os paulistas que mais empregam, já relataram que vão contratar mais. Nós temos problemas nas empresas, porque o empregado terceirizado trabalha ao lado do empregado contratado diretamente pela empresa mãe. E, às vezes, ele tem menos direitos que o outro. Com a regulamentação, vai haver a isonomia salarial. Vai haver direitos básicos, que hoje ele não tem garantido, mas direito a refeitório, a passe, a uma série de coisas que o empregado da empresa principal tem direito e ele não tem. Então, assim, pela ótica do empresariado, é lógico, trarão muitos benefícios para eles. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Que conselho o senhor dá, principalmente para o trabalhador, né? Que talvez não tenha tanto acesso a esses detalhes, ainda está inseguro. Seria procurar realmente centrais sindicais, procurar os advogados, trabalhistas, se informar melhor. Qual o caminho para que a população também tenha um pouco mais de segurança do que está sendo feito com seus direitos, já garantidos em lei, né? Uma das coisas que eles defendem é que vai haver uma substituição para a menor dos funcionários, porque a terceirizada oferecendo um custo mais baixo vai fazer com que o funcionário da empresa principal saia ou seja demitido. O maior conselho que se pode dar a um trabalhador é qualificação. Ora, se você é qualificado e é fundamental para uma empresa, seja através da terceirizada, seja através da empresa principal, você sempre vai ter um lugar ao sol. Então, é isso que a gente orienta. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Sucesso. Continue conosco aqui. O Palavra de Honra faz um breve intervalo. Daqui a pouco, mais notícias de destaque. Aqui do Sul do Estado, para todo Espírito Santo. A gente volta rapidinho. A gente volta rapidinho.